Petróleo, mineração, essas atividades são capazes de criar um apocalipse ambiental. E por isso, a legislação ambiental precisaria ser mais agressiva em relação aos valores. Porque 50 milhões, mesmo que você multiplique por 6, 300 milhões, isso não faz nem cosquinha. Numa empresa das dimensões dessa daí que degradou completamente o Rio Doce e com probabilidade forte de degradar a zona costeira no Espírito Santo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL